Então você vai ter gêmeos. Vou. E eu fiquei sabendo assim, sem querer, sem que você me contasse espontaneamente. E quando você chegasse em casa, com duas crianças, uma em cada braço, eu ia achar natural. E ia cobrir os treze beijos. Eu ia te contar, mãe. E você sabia disso desde o início? Eu sabia, eu sabia, desde que ela chegou. Eu fui contra, desconto é de você. Mas ela estava assustada, Marta, ela estava com medo. E eu percebi que vocês estão felizes com isso, né? Que uma boca a mais não vai fazer diferença. Que está tudo bem assim e que todos nós seremos felizes para sempre, como nas histórias infantis. Eu estou realmente muito feliz, mãe. E eu não vou me amparar em você para sustentar meus filhos, não. Você pode ter certeza que assim que eles nascerem eu vou procurar um trabalho e eu vou arrumar. Mas se você tiver a mesma disposição para o trabalho, a mesma disposição que você teve para estudar em Amsterdã, pode ser que você não consiga um emprego, mas é bem provável que você consiga mais um filho ou dois. Marta, você não está sendo justa. E acha o quê? Que estão sendo justos comigo? Que eu tenho que aguentar tudo que vocês despejam em cima de mim e ainda sorrir e achar que está tudo bem? Eu já sei que vai ser um menino. Ah, que pena! Ah, que pena! Ah, queria tanto que fossem duas mulheres. É, duas mulheres para te darem o troco um dia de tudo que você fez comigo. Duas filhas, Nanda, o que você merece. Duas filhas que te façam sofrer, que te enganem, que acabem com você, como você está acabando comigo. Marta, mãe, mãe, que é mãe, não fala o que você está falando para essa menina. Veja, pai. Mãe merece mais do que vocês me dão. Tem mesmo que sofrer muito, tem mesmo que passar por tudo que eu estou passando para ver o que é bom, e aí quem sabe um dia me dá valor. Eu não quero saber de você, Nanda. Eu não quero saber dos seus filhos, e não pense que vai amolecer meu coração, e que vai achar que eu vou ser a vovó mais feliz do mundo, porque eu não vou. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Está passando? O que foi? E tem mais uma coisa, Nanda. Se esse rapaz, o pai das crianças, não aparecer, não se comunicar, então que você vai ter seus filhos em outro lugar. Eu não admito que você fale assim com ela. E não pense você que ela vai ter esses filhos na rua. Aonde? Debaixo da ponte? Então você arrume um lugar para ela. Você arrume um lugar para você, porque este apartamento está no meu nome. Comprado com o dinheiro do meu cunhado. Mas está no meu nome. Minha filha, pelo amor de Deus, o que você está sentindo? Só um enjoo. Só um enjoo forte, uma tontura. Está melhorando. Vai passar. Como vai passar, filha? Como vai passar? Você está com sete meses e pouco. Como vai passar? Você pode ter esse filho a qualquer momento. Pelo amor. Vamos bater na Diana. Vamos bater na porta do apartamento da Diana, que ela vai nos ajudar. Calma. 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 Com calma. Com calma. Apoio. Eu pego. Apoio. Apoio em mim. Calma. Prontinho. Bebe também, Alex. Vai te fazer bem. Você está pálido. Quem sabe ainda melhor ir para o hospital, Nanda? Que com mais de sete meses, você sabe. Eu falei para ela. Não precisa não. Não vai nascer antes da hora. Mas não é antes da hora, Nanda. Pouco mais de sete meses já pode ser a hora. Ainda mais que são gêmeos. Olha, eu vou com você. Fico lá. Até o médico dizer alguma coisa. E se estiver tudo bem, nós voltamos para casa. Mas eu estou bem, Diana. É que eu fiquei nervosa, enjoei. Já me deu uma dor aqui na nuca, uma dor de cabeça também. Mas eu estou bem. Pois é. Deve ser a pressão. Acho que subiu. Eu vou melhorar, viu? Eu tenho certeza que se eu ficar aqui um pouquinho quietinha, tudo vai ficar bem.